Meus queridos, se tem alguma coisa que eu amo, é quando aquele episódio que não prometia nada, ele entrega tudo. Eu tava esperando muita tristeza, tava esperando muita derrota, mas esse episódio, ele foi totalmente fora das normas. Ele saiu totalmente da caixinha e eu realmente fiquei surpreso com os acontecimentos, porque nada do que eu tinha imaginado aconteceu. E meu Deus do céu, foi simplesmente maravilhoso e a gente vai falar tudinho, tintim por tintim, nesse vídeo. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes da gente ir pra esse vídeo, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, por favor, gente, seja membro aqui do canal. Agora eu estou trabalhando inteiramente aqui com o YouTube, apenas YouTube, apenas trabalhando aqui fazendo vídeo pra vocês, fazendo live. Então, por favor, se tornem membros aqui do canal, porque assim vocês me apoiam a eu estar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. Por apenas R$7,99 aí, a partir de R$7,99 você consegue se tornar membro e me ajuda a estar fazendo esses vídeos aqui maravilhosíssimos para vocês. Vídeos que às vezes eu demoro uma hora pra gravar, mas que quando eu vou editando aí e faço as edições minhas, minhas mágicas, o vídeo se torna aí um vídeo de 20 minutos, 25 minutos pra vocês assistir e aí não fica aquela coisa muito cansativa. Então, por favor, gente, me dê essa ajudinha, seja membro aqui do canal porque você vai me ajudar muito, muito, muito mesmo e vai ter minha eterna gratidão. E já vou pedindo pra vocês também comentarem aqui embaixo a sua opinião sobre esse episódio de La Pluey. Eu quero saber a sua opinião antes de eu falar a minha opinião aqui sobre esse episódio, porque assim eu quero saber o que você achou antes de você meio que ser influenciado um pouco pela minha opinião. Porque eu sei que muitas pessoas às vezes é um pouquinho influenciado pelo que eu falo, então eu quero saber o que vocês acharam antes de você assistir esse vídeo. Porque eu quero saber a sua opinião crua, sem você ter sido um pouquinho influenciado pelo que eu disse aqui. Tá bom? Então comenta aí embaixo que eu quero saber. Mas enfim, todos os recadinhos dados, bora pra esse vídeo, bora falar de La Pluey episódio 8, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Bom, esse episódio, ele já começa mostrando ali pra gente como aconteceu o beijo do Pathy com a Nara. O Pathy, ele tava lá aguardando as coisinhas dele, que ele tinha terminado de trabalhar. A Nara chegou ali e ela começou a falar umas coisas ali pro Pathy, começou a falar que ela sentiu falta dele e que quando ela falou ali pra ele e que ela queria voltar com ele, ela tava falando a verdade. E que ela sim, tem interesse em voltar com o Pathy. Então o Pathy, ele fala pra ela, hum, tudo bem, mas é que eu não quero. Eu não tô afim, realmente. As coisas não estão aí andando pra que a gente fique junto novamente. Eu realmente não estou afim de voltar com você. Tudo ficou no passado. Então, por favor, não faça isso. Não vamos ficar juntos. E aí, gente, ela abre uma vertente pra gente. Ela fala, mano, então tá. Se você não queria ficar comigo, por que você me beijou dois meses atrás? Então, a gente tem aquela revelação de que aquele beijo que aconteceu lá nos episódios anteriores, que o Pathy, ele tinha escutado, era o Pathy sim beijando a ex dele. Então, ele fala pra ela que o que aconteceu naquele momento é que ele estava bêbado e que ali ele não tinha muito sentido nas coisas que ele tava fazendo. Então, ele foi lá e beijou ela. E aí, ela meio que entende as coisas ali, mas ela fala, não, vamos tirar a comprovação aqui. Quero ver se você me esqueceu de verdade. No impulso, ela vai dar um beijo ali nele. Os dois, eles se beijam. Nesse momento, o Pathy, ele vê tudo. E aí, o Pathy entende toda a mensagem errada. Ele larga a marmitinha e ele vai embora. E ele fala, Nara, não tem como. Eu não vou voltar com você. Eu já estou saindo com uma pessoa. Eu encontrei a minha alma gêmea. E aí, nesse momento, ela já fica, hum, é, realmente não tem como pra mim. E aí, ela sai dali. Ela começa a chorar muito, chora, chora, chora muito. E quando o Pathy, ele vai andando ali pra ele voltar para o acampamento, ele acaba vendo que a marmitinha do Thay tava jogada ali no chão. E ele percebe, poxa, o Thay, ele veio pra cá. Então, ele vai procurar o Thay lá no acampamento. Só que o que aconteceu, gente, é que depois que o Thay, ele viu que o Pathy, ele tinha beijado a Nara, ele teve a ideia de ele ir para a montanha do Maple Young lá, pra ele tentar provar alguma coisa ali pra ele. Então, ele sobe o monte todo sozinho. E, obviamente, isso não ia dar certo. Por quê, gente? O menino, ele não tinha bebido café. Na verdade, eu acho que ele tinha bebido café, mas ele não tinha almoçado. Tava na hora do almoço, ele não comeu. O menino, ele tava fraco. Ele não levou água, não levou nenhum equipamento. E ele foi a pé. E pra subir essa montanha, tinha que subir muito, muito, muito mesmo. E tava um sol escaldante. Obviamente, o Thay, ele acaba ficando desidratado. O sol muito escaldante. Não tá acostumado a andar no sol. Ele acaba desmaiando. E ele rola um pouco ali a montanha. E ele cai na beirada do rio. E ele fica lá. Porque ele não consegue andar. Porque ele machucou a perna. E aí, a gente volta lá pro acampamento. O Pat vai atrás ali do Thay. Pergunta se o pessoal sabe onde o Thay tá. Ninguém sabe onde o Thay foi. E aí, eles começam a procurar ali pelo Thay. Ninguém sabe onde ele foi. Ninguém imagina pra onde ele foi. Eles voltam pro acampamento onde eles estavam. E eles olham ali nos quartos. Só que o Thay não está lá. E aí, o Pat, ele vê o bilhetinho que ele deixou pro Thay. Dizendo que os dois, eles subiriam a montanha. E ele fala... Hum... Eu acho que ele subiu a montanha sozinho. E aí, ele vai. Ele conta ali para o Long Fon e para o Tian. E o Tian fala... Meu Deus! Como eu nunca imaginei isso! E aí, o Tian sai correndo pra ir atrás do Thay. E o Long Fon vai atrás do Tian. Só que o que acontece é que o Tian... Ele não estava pensando muito bem. E ele estava se culpando muito do Thay. Ele subir a montanha. Que era culpa dele. Que ele não cuidou muito bem ali do irmão dele. Então, ele começa a chorar muito. Ele fala que os pais deles... Eles se conheceram na montanha. E desde aí, o Thay... Ele não acredita mais. Não acredita mais em alma gêmea. E que a culpa é toda dele. Que desde que ele tinha conhecido ali o Patti... Ele estava vivendo muito feliz. E era óbvio, se acontecesse alguma coisa ruim... Ele iria subir a montanha para tentar se provar alguma coisa. E aí, ele começa a repetir ali que ele é um péssimo irmão. Que ele não merece ser irmão ali do Thay. E o Long Fon, escutando tudo isso... Ele fala... Tia, calma! Você não pode ir atrás dele. Porque se você for atrás dele... Vai ser mais uma pessoa que eles vão se preocupar. Então, vamos ficar aqui. O pessoal vai procurar ele. Assim, a gente não tem nenhum problema. Não causa mais nenhum problema. Ninguém vai precisar se preocupar com a gente. E aí, o Thay... Ele começa a chorar. Chora. Chora muito. Aí, o Long Fon vai. O abraça ali. Ele começa a falar assim... Por favor, não fique assim. Eu estou aqui pra você. Eu vou te ajudar. Não precise ficar chorando. E, gente... É muito legal. É muito fofo. E aí, o Thay... Ele chora. E ele vai. Abraça o Long Fon. E eles ficam ali abraçados. Muito legalzinho. Eu preciso dizer pra vocês que eu acabei meio que me emocionando com essa cena. Eu achei que essa cena foi bem emocionante. Eu achei bem legal ali como eles abordaram a relação do Long Fon ali com o Thay. Porém, gente... Essa série, ela não cansa de nos surpreender. E traz um background ali pra gente. O Pat, ele vai atrás do Thay. Porque eles até tinham meio que falado ali que eles estão numa estação. Que é uma estação que chove recorrentemente. Nessa montanha pra onde o Thay está indo. E lá tá meio que interditado. Ninguém pode ir nessa montanha. Porque é muito perigoso. Tá proibido subir essa montanha. E aí, o Pat, preocupado com o Thay. Ele vai atrás dele. E aí, começa a chover. E quando começa a chover. O Pat, ele consegue se comunicar ali com o Thay. E aí, ele pergunta para o Thay onde ele está. O Thay fala que ele está caído lá na montanha. Que ele se machucou. E que é pra ele meio que dar um jeito de ir lá buscar ele. E aí, o Pat, ele consegue encontrar o Thay. Mas o que é mais interessante nesse momento todo, gente. É que enquanto tá chovendo, eles têm a perda auditiva. E mostra uma cena do Long Phong. Ele andando com o Thay. E eles estão na chuva. E o Long Phong, gente. Ele começa a escutar uma coisa assim na cabeça dele. E ele meio que cai. Ou seja, gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vou deixar isso aí um pouquinho pro final. Pra gente falar nas prévias. Que eu tenho teorias pra isso. Então, o Pat, ele consegue encontrar o Thay. Ele tira ele lá do local onde eles estavam, né. Ele leva ele pra meio que uma estrada. Uma rodovia ali. E eles ficam sentados ali. Porque o Thay, ele precisa descansar. Ele examina ali a perna do Thay. Eles concluem que o que aconteceu. É que a perna do Thay, ela realmente está machucada. Bem óbvio, né. Porque o Thay já tava sentindo dor na perna. Então, era óbvio que a perna dele tava machucada. Mas pra eu ter certeza. O Pat, ele examinou ali. E ele concluiu que a perna dele tinha machucado. Que ele machucou o tornozelo. Então, os dois, eles começam a conversar ali. E o que acontece é. O Thay, ele não estava com ciúmes do Pat e da Nara. Gente, isso foi um plot twist muito legal pra gente, tá. O que aconteceu é que ele tava meio ressentido. De que ele não fosse a pessoa ideal para o Pat. Porque ele também ficou pensando naquelas coisas que o Lohan falou assim. Ai, é uma gêmea existe. Será que isso é real de verdade? E tinha as coisas ali dos pais dele também na cabeça dele. Ele acabou ficando com tudo ali na mente. E ele acabou ficando ressentido que talvez a Nara, ela fosse mais perfeita pro Pat do que ele. Então, ele não achava que os dois, talvez eles fossem perfeitos. Foram feitos um para o outro. Que ele não fosse a alma gêmea do Pat. E talvez a Nara. E aí, foi por isso que ele foi para essa montanha. Pra ele buscar algumas respostas. Só que ele não encontrou nenhuma resposta. Porque também ele não chegou ao topo da montanha. E aí, o Pat diz pra ele, pra ele não se preocupar com isso. Que ele não tá com raiva ali dele. E que por mais que talvez essa coisa de alma gêmea não existisse. Ele escolheu amar o Tai. E o Tai é a pessoa que ele ama. E aí, os dois, eles ficam ali todo mundo juntinho. Muito fofinho. Muito... Ai, gente, perfeitinho ali os dois. É muito bonito essa cena, sabe? O Tai também fala ali pro Pat que ele o ama. E aí, os dois, eles acabam meio que dormindo ali no acostamento. Pra mim, de tudo que aconteceu nessa série. Se aconteceu alguma coisa bizarra, o mais bizarro pra mim foi o seguinte, gente. Eles dormirem naquele acostamento no meio da rodovia. Meus amores, meus queridos. Como que ninguém buscou eles? O Pat ligou durante a noite pra alguém buscar eles. E ninguém levantou e foi buscar os dois. Foi buscar só no outro dia, gente. Pelo amor de Deus. Como que eles deixam os povos dormirem no meio da rodovia? Gente, eu fiquei indignado? Eu fiquei indignado com isso. Os dois, eles dormem, eles acordam na manhã seguinte. Eles têm tempo pra eles poderem conversar. O Pat, ele pede o Tai em namoro. O Tai, ele vai ali, ele beija o Pat. E os dois, eles meio que firmam o namoro ali. E é um beijo bem bonito, maravilhoso. Eles entregam muito no beijo. A gente já viu isso nos outros que eles tiveram ali. Foi incrível. Os dois, eles começam a namorar. E só depois de tudo isso, que a moça chega com o carrinho dela. Tá com uma cobertinha ali nos dois, pros dois voltarem ali pro acampamento. Mano, moça, o que que tu tá fazendo de noite? Por que você não podia buscar eles durante a noite? Agora você vai tacar cobertorzinho ali neles? Eles estavam sentindo, né? Durante a noite. Agora, durante o dia, tem um sol escaldante ali na cabeça deles. O sol tá rachando ali nas costas dele. A mulherzinha vai tá com cobertorzinho ali deles. Gente, brincadeiras à parte. Mas eu realmente achei muito chocante isso. Que eles só buscaram eles no outro dia. Mas essa cena dos dois ali pedindo em namoro foi muito bonito. Foi muito perfeito. Eu dei um gritão. Eu pensei que o Ty, ele não iria aceitar. E eu até falei isso no meu react. Ty, meu querido, se você não aceitar esse pedido de namoro, eu mesmo te taco você dessa montanha. Mas ele foi lá, aceitou o pedido de namoro ali do Paty. Foi muito bonito, foi muito perfeito. Quando ele chega lá no acampamento, a boa, ela fica toda preocupada. Ela vem, ela fala. Ai, eu estava preocupada com você, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Tim, ele chega ali, ele também tá super preocupado ali com o Ty. Ele vai. Meu irmão, nunca mais me faça isso. Se você fazer isso mais uma vez, eu nunca mais serei o seu irmão. Ele dá um murro ali na perna machucada. Na outra perna, que não é a perna machucada ali do Ty. Mas, obviamente, alguma coisa tem que acontecer, né? O Ty, ele pede desculpas ali pra todo mundo por ele ter causado essa confusão. E aí, foca na cara do Lomphon. E o que a gente descobre? Que o Lomphon, ele realmente escutou ali o Paty e o Ty. Ele escutou, não foi só o Ty, né? Porque a gente pensava assim, ah, talvez a alma gêmea dele seria o Ty. Mas não, gente. Ele escutou o Paty também. Ou seja, será que no fim não se trata de um casal, mas sim de um trizal? Porque assim, você só escuta a sua alma gêmea. E se ele tá escutando os dois, então alguma coisa tem errado aí. Será que os dois são a alma gêmea dele? E aí, como é que fica aí? Me explica o que aconteceu. Eu quero saber. E aí, série? Bora me explicar no próximo episódio. Mas aí, o episódio, ele termina aí mostrando essas coisas ali pra gente. Algo que eu esqueci de mencionar é que na conversa ali que tem do Ty e do Paty. Eles conversam a respeito do casamento ali da mãe do Ty. Ele fala que ele não entendeu essas coisas de alma gêmea. Ele não entendeu a questão ali do relacionamento da mãe dele. Mas ele tá super bem ali com o Paty. Tá super bem em relação ao relacionamento dos dois. Mas essa questão ali do relacionamento da mãe dele e do pai dele, ele realmente não vai entender isso nunca. Vamos deixar isso em aberto. Porque eu realmente acho que aconteceu algo ali no relacionamento dos pais ali do Ty. Eu tenho certeza, pra falar a verdade. Eu não quero falar o que talvez tá na minha mente. Porque pode ser uma coisa muito polêmica. Eu quero deixar a série abordar isso. Se não for isso, pode ser que eu seja cancelado. Então, eu não vou falar o que eu acho que aconteceu. Vou deixar pra eles falarem nos episódios. E aí, se eles falarem, eu falo pra vocês o que eu tinha na minha cabeça, tá? Porque eu realmente acho que talvez possa ser isso. Mas enfim, o episódio termina aí. Agora, a gente vem pras prévias. E nas prévias, a gente vê que eles vão estar reunidos ali em uma fogueira. E eles vão estar meio que fazendo aquela brincadeira de verdade, desafio. Perguntas ali pras pessoas. E aí, a Bo, ela pergunta para o Lomphon se tem alguém que ele gosta. Ô, Bo, tu também gosta de provocar, né? Porque você vai perguntar justo pro Lomphon, sendo que você sabe que ele gosta do Ty. Minha queridona, pra quê? Você tá maluca? O Lomphon fala que sim, tem uma pessoa que ele gosta. Neste momento, o Patsy, ele meio que fica assim. Hum, tem uma pessoa que você gosta? Quem é essa pessoa, hein? Quem é essa pessoa? Eu quero saber. Quem é essa pessoa que você gosta? Mas enfim, aí mostra no dia seguinte, o Lomphon, ele tentando conversar com o Patsy. Ele fala que precisa conversar ali com ele. Talvez seja a respeito dessa relação ali dele com o Ty. Não sei, pode ser isso. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. E por fim, a gente tem a relação do irmão do Ty, que vai aparecer um novo. Que é o Senoa. Senoa? Não sei como que fala o nome desse cara. Vai aparecer um novo irmão ali do Ty. E ele fala para o Patsy, se você machucar o meu irmão, eu acabo com você. Basicamente isso que vai acontecer no próximo episódio. Mano, eu tenho uma teoria. Eu acho que a série, ela vai acabar falando ali sobre essa questão de almas gêmeas. Ela vai falar que isso é mito, que isso nunca acontece. Que vocês podem escolher o seu próprio destino. Que vai ser basicamente o que o Lomphon vai fazer. Que ele vai escolher ficar ali com o Tim. Vamos dizer o seguinte. Se o Lomphon, ele não acredita em alma gêmea. Então, se ele descobrir que o Ty é alma gêmea dele. Então, ele não vai dar em cima do Ty, né? Porque ele é uma pessoa do contra. Então, se ele der em cima do Ty, ele está sendo hipócrita. Mas, obviamente, o Lomphon, ele vai dar em cima do Ty. Ele vai fazer brigas ali com o Patsy. E aí, eu quero saber como que vai funcionar. Porque o Ty, ele só escuta o Patsy. Ele não escuta o Lomphon. Mas o Lomphon, ele escuta tanto o Patsy e tanto o Ty. Então, o que vai acontecer ali? Eu realmente estou com muita confusão nessa parte da minha cabeça. Eu realmente não sei o que possa vir nos próximos episódios. Em relação a Nara, ela meio que motiva ali o Patsy a ir atrás do Ty. No momento em que o Patsy, ele descobre que o Ty, ele sumiu. Ela vai lá e o motiva. Mas, a gente também tem a questão de que quando eles voltam para o acampamento. Ela fica olhando ali para eles com uma cara meio assim. Hum, não sei. Será que talvez ela vai tentar investir de novo ali no Patsy? Ou será que ela vai aceitar? Porque assim, eu estava colocando ela lá nos melhores ex. Porque ela realmente foi uma pessoa que aceitou ali o término depois, né? Ela foi lá, motivou o Patsy. Só que eu estou com um pouquinho de medo. Porque eu não confio muito em ex de relacionamento de boys love, né? Porque os ex de boys love realmente são complicadinhos. Eu fiz um vídeo aqui para vocês de piores ex. Se vocês não viram, está aqui na descrição. Lá, a gente passou muita raiva. Porque tem muito ex babaca nos boys love. Mas, ex bom, você conta nos dedos. E eu vou fazer um vídeo aqui de melhores ex para vocês. Então, eu quero muito ver como eles vão desenvolver isso para a gente nos próximos episódios. Quero saber as opiniões de vocês sobre esse episódio de La Plue. Essas aqui são as minhas opiniões. Por favor, se vocês entenderam alguma coisa diferente, comenta aqui embaixo. Mas, por favor, com respeito. Por que vocês brigam comigo, gente, nos comentários? Eu sou tão legal, poxa. Eu fico magoado quando vocês brigam comigo nos comentários, tá? Não me xinguem nos comentários. Queria ver os comentários que vocês comentaram lá antes. Lembra quando eu pedi para vocês comentarem antes? Mas agora eu também vou ver os comentários de vocês. Comenta de novo. Comenta aí baseada agora. Se eu mudei um pouco a sua cabeça que eu quero saber, tá bom? Não sai desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho de notificações para vocês terem notificado que eu lançarei um vídeo novo aqui no canal. Seja membro aqui do canal. Os membros estão aparecendo aí na tela. Esses membros maravilhosos, gostosos, lindos. Muito obrigado, membros, por estarem me ajudando. Porque o valor que vocês pagam em todos os meses é o meu salário aqui no YouTube. Então, muito obrigado por vocês estarem me ajudando a eu estar sobrevivendo aqui, trabalhando de YouTube, tá bom? Muito, muito obrigado mesmo. E vocês também têm os benefícios sendo membro aqui no canal, gente. Tem mais de 200 conteúdos para vocês. Tem mais de 200 reacts. Tá chegando a 300. Daqui a pouco eu vou ter que mudar a minha fala aqui e o meu roteiro. Se você chegou até aqui, comente. Hashtag Team Treta. Porque a gente aqui não tá em Team Lofon, não tá em Team Pat, não tá em Team Thai, não tá em Team Tia. A gente tá no Team Treta. Que eu vou estar dando uma curtida no seu comentário e vou saber que você chegou até aqui. E aí do lado da tela vai estar aparecendo vários vídeos para vocês poderem conferir. Assistam esses vídeos aí que eu acho que vocês vão amar muito aqui o canal. Continuem aí nas maratonas porque, ó, o canal é maravilhoso. E é isso. Um beijão e até a próxima. Tchau. Nossa, bati um negócio aqui com a quebrei.